10 minutos, quem não tem, quem não pode gastar 10 minutos para fazer um exercício, para deixar a mente mais tranquila, mente quieta, coração tranquilo, espinha ereta, mas também existem outras soluções que podem estar ao alcance das mãos, mais exatamente na palma das mãos. Marina Araújo, mostra essa solução para a gente agora. Reiki é uma técnica que foi desenvolvida por um japonês há mais de 100 anos para promover o bem-estar e a saúde do ser humano, saúde de uma forma mais ampla. Hoje nós vamos conhecer uma pesquisa inédita que comprova a eficácia do Reiki. Reiki é a energia vital universal aplicada pela imposição das mãos. O objetivo é que tanto quem aplica quanto quem recebe atinja um estado de equilíbrio. O Dr. Ricardo Monedes já pesquisa há tempos os efeitos do Reiki. Ele fez o primeiro estudo com camundongos. Diariamente os mestres aplicaram Reiki num grupo. E o outro grupo de camundongos recebeu só uma imposição de mãos com luvas, sem Reiki. Esse gráfico, essa barra, ela revela o quê? Que os animais tratados com a imposição de mãos tiveram o dobro da capacidade de destruir células tumorais. Ou seja, destruir células relacionadas ao câncer em relação aos animais que não receberam tratamento. Daí, o médico partiu para o estudo em seres humanos. Um grupo de idosos recebeu Reiki de mestres de verdade. E o outro recebeu apenas o toque das mãos de gente que não sabe aplicar a técnica. Eletrodos foram presos na região da testa, na palma da mão e no dedo indicador. Ocorreu uma diminuição da tensão expressa por esse músculo da testa e também a redução da corrente elétrica da pele. Tudo isso nos indica o quê? Redução de estresse, aumento de bem-estar e uma capacidade maior do corpo de lidar com a sua própria saúde. Gente, o Plínio, ele é mestre de Reiki há 21 anos e foi convidado para um hospital de referência aqui em São Paulo a criar um serviço de práticas integrativas. A Vera começou a receber o Reiki uma vez por semana, há cerca de um ano, para tratar das crises de pânico e de hipotermia, que é a queda brusca da temperatura do corpo. Eu percebo muitas vezes, eu chego aflita, descontrolada e como é que eu me aceito dentro de mim de novo. Quando as pessoas me perguntam, o Reiki cura a doença? Eu não sei, mas eu sei que o Reiki cuida da pessoa como um todo. E quando a pessoa está cuidada e equilibrada, as forças dela, forças físicas, forças imunológicas, forças psíquicas, forças espirituais, tudo isso se expande, ela tem mais condições de atravessar o desafio que ela tiver atravessado.